Seguidores, então amores, hoje eu vou estar dando uma dica de como você fazer a farinha da semente de abóbora. Gente, aqui é caríssimo, 100 gramas da farinha aqui é 10 reais. Então, para quem está fazendo dieta, eu acho muito caro. Aí depois eu vou falar para vocês o benefício, né? Então, assim, hoje eu vou estar dando a dica e vou estar deixando na descrição os benefícios da farinha da semente de abóbora. Como você faz? Você tem que tirar ela da abóbora, gente. Eu não compro ela pronta, que é caro também. Aí você pega e lava ela, deixa secar numa peneira. Aí nós vamos levar no forno, tá? E deixar ela secar até ficar crocante, tá bom? Então, amores, olha, já está no ponto. Está bem crocante, você prova, ela fica bem crocante. Agora eu vou deixar esfriar aqui e depois nós vamos bater ela no liquidificador. Tem que tirar da forminha, gente, porque senão queima, tá? Ela queima muito rápido, eu tenho que deixar aqui para esfriar. Então, amores, aí coloquei, olha, a semente de abóbora aqui no liquidificador. Aí, gente, é só bater, tá? Olha, a gente fica bem sequinha, ó. Ai, muito cheirosa. Então, amores, olha como que fica a nossa farinha de semente de abóbora, gente. Esse aqui, ela é rica em fibras. Ela tem óleo também, essa semente, gente, que é essencial para o nosso organismo. E não fica ruim, tá? Aqui você vai estar colocando por cima do seu alimento quando você for comer. Coloca assim, tanto, assim, ó. E joga por cima do seu alimento. Vai dar mais saciedade. É rico em fibras e eu vou deixar todos os benefícios da farinha, da semente de abóbora, tá, gente? Para vocês. Então, aí vocês colocam num potinho e guardam na geladeira. Pode guardar fora também, mas na geladeira ela vai durar por mais tempo, né? Então, você guarda num potinho ou num vidro e armazena. Que aí ela vai durar bastante tempo, tá? Você pode usar ela aí uns quatro meses. Dependendo da quantidade que você vai fazer, ela está boa para o uso, tá? Então, assim, gente, um beijão a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!